Fischer Restaurante, servimos comida caseira sem conservantes, saudável todos os dias, super promoção, Marmitex Mini 6 reais, média 7 e grande 8 reais. E falando que assistiu comercial no Companhia Art Show, acrescentando 50 centavos, em qualquer Marmitex você ganha um refrigerante garotinho. E almoçando no Fischer Restaurante, você ganha um suco natural. E à noite, a partir das 18 horas, happy hour com os amigos e familiares. Fischer Restaurante, Rua Cuba, 1166, no Jardim Pinheiro, Disque Marmitex, 3263, 1025. Fischer Restaurante, em Maringá.